No ano passado, o seu Odon Rodrigues procurou o DETRAN para fazer a renovação da carteira de habilitação. Pagou as taxas cobradas, fez o exame médico, mas quando foi buscar o documento, recebeu na verdade uma informação que lhe deixou muito chateado. A carteira estaria pronta, porém não podia receber porque existe um problema, segundo informações extraoficiais, de que pagamento com a gráfica. Então eles me deram apenas o número do lote e disse que não tinha nem previsão de entrega da mesma. Mas seu Odon não é o único a se deparar com a situação ao procurar o setor de entrega de documentos no DETRAN. O Zimac precisa da habilitação para conquistar o emprego com urgência, também se diz prejudicado. É constrangido a pessoa chegar aqui com a esperança de receber sua carteira e na hora que chega aqui e recebe um não na cara, a pessoa precisando para trabalhar e assim não vou poder trabalhar porque não estou com a minha carteira em mão. Segundo usuários, a emissão das carteiras de habilitação está suspensa desde o final da semana passada e apenas os lotes prontos estão sendo entregues. Débitos com a única gráfica que presta o serviço seria o motivo do problema. Mas segundo a assessoria de imprensa do DETRAN, a dívida já está sendo negociada e a previsão é que ainda esta semana tudo seja normalizado. Até lá, quem precisa se locomover com segurança pela cidade vai ter que esperar. Eu poderia cair numa blitz e perder tudo o que eu conquistei.